O relatório, ele traz uma mensagem muito forte, muito contundente da necessidade de uma ação imediata para resolver a questão das mudanças climáticas. Ele aponta muito claramente qual é a responsabilidade das emissões geradas pelas atividades humanas no aquecimento que nós vivenciamos hoje. É uma iniciativa conjunta entre governos e países para buscar a melhor e mais robusta informação científica de um problema ambiental que era uma preocupação global. O Brasil sempre foi um país importante nas discussões do IPCC, da convenção e contribuindo também com a ciência que é feita no Brasil, que é uma ciência de qualidade, produção de dados robustos. Então, em termos da ciência brasileira, eu acho que ela tem uma contribuição e uma relação muito antiga e muito estreita com o IPCC. O ano de 2021, ele efetivamente tem sido emblemático para a gente olhar o impacto das mudanças climáticas, sobretudo quando nós consideramos os eventos extremos. Se nós observarmos a situação no verão do hemisfério norte, nós vimos ondas de calor muito intensas nos Estados Unidos, no Canadá, essas ondas de calor. Na sequência, nós tivemos grandes incêndios florestais que ainda afetam parte dessa região. Nós tivemos inundações extremas na Alemanha, tivemos inundações extremas também na China como parte desse processo. E hoje nós vemos regiões no Mediterrâneo afetadas também por grandes incêndios florestais. Então, esse verão no hemisfério norte, ele tem sido um retrato das consequências das mudanças climáticas e que esses processos tendem a se acentuar também nos próximos anos e afetar também outras regiões importantes. Então, eventos que antes eram experimentados, né, ou vivenciados de forma muito rara, passam a se tornar mais frequentes. Nós não podemos desligar os erros do passado, mas essa geração de líderes políticos e empresários, essa geração de cidadãos conscienciais podem fazer as coisas certo. Essa geração pode fazer as mudanças que impedirem o calor do planeta, ajudam todos adeptam a novas condições, e criam um mundo de paz, de prosperidade e de equidade. O clima é aqui, agora, mas nós também estamos aqui, agora. E se nós não agimos, quem não agimos? O clima é aqui, agora,